1.6 milhão de empresas fecharam as portas, encerraram na junta comercial em 2022. E como isso pode ser um alerta para você não deixar sua empresa sem movimento, deixar sua empresa inativa, sem baixar sua empresa ou sem ter um contador te ajudando. Eu sou o contador Altaí Alves, você está no canal do Gerando Empreendedor, um dos maiores apoios para mim e pequeno e médio empresa em todo o Brasil. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. A grande parte das pessoas, no momento de fazer o encerramento da empresa, elas deixam para lá porque às vezes tem dívida, às vezes não quer encerrar a empresa. E deixam. E não mantém um contador atualizando, mandando as informações para o governo e acaba gerando muitas dívidas e no final da história você acaba sendo prejudicado. Então, a gente teve em 2022 1.6 milhão, mais de 1.6 milhão de empresas que foram encerradas nas juntas comerciais em todo o Brasil. O que eu te oriento é, se você precisa baixar a sua empresa, não vai usar o mais CNPJ, faça a baixa do teu CNPJ. A não ser se você tiver muita dívida e isso pode complicar o teu CPF. Mas a primeira coisa é fazer um levantamento que a gente faz para você aqui. O levantamento não é só ter o certificado e olhar lá na Receita Federal. É fazer uma análise, porque muita coisa não aparece no primeiro momento na Receita Federal, mas tem obrigações que você precisa fazer que vão aparecer no futuro. Então, se você encerrar, você vai encerrar com essa pendência também. Então, tem que fazer uma análise para a gente poder ter clareza sobre isso. Combinado? Grande parte de todo esse processo, a gente precisa entender que depende muito do que você vai querer para a sua empresa. Se você não vai usar mais a empresa, o ideal é que encerra e a gente pode te ajudar nesse processo, tá bom? Então, se você precisar encerrar a empresa, é só entrar em contato conosco que nós vamos fazer tudo para você e deixar você tranquilo em relação a isso, beleza? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.